Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! E eu inicio essa primeira sexta-feira do ano e que bom começar dessa forma aqui no Nação Alfverde, dizendo que ainda temos o jogo do Brasileirão nesse próximo final de semana e depois mais uma semifinal daquelas que promete ser a mais famosa da América do Sul nesses próximos dias e isso pode ser o grande objetivo do nosso Palmeiras e também o do Ferreirão nesse momento atual, já que como disse aqui anteriormente a final da Copa do Brasil será somente em fevereiro no mês que vem, mas que vai certamente mexer com o nosso imaginação e desejo, não acham? Essa próxima decisão vai com certeza ser o nosso grande grito de carnaval que não teremos nesse ano. Então nos aguardem boludos e maricones! Eu imagino que apesar dessas decisões dessa temporada ainda não ter acabado, vejo muitos inscritos querendo saber quais jogadores estão em nossa mira pra chegar nesse novo ano aqui no Verdão. Eu sempre que estou ligado nas possibilidades de mercado, digo que um dos nomes que desde o ano passado vem sendo buscado pela nossa diretoria e acredito que agora pode fechar um acordo. É o do Paraguaio Matias Vila Sante que já recebeu uma proposta da gente, mas só não veio pra cá por conta do mercado estar próximo de se fechar na época. E a meu ver com essa nova abertura de janela, a nossa diretoria que busca novas opções de volantes pro elenco, eu então acredito que ele será o primeiro a ser contratado, já que tem um talento enorme, além de tudo é jovem e pode acabar virando um grande negócio pro nosso Verdão lá no futuro. Outro que digo que também está em nossa mira é o lateral direito argentino Fabrício Bustos, que vem sendo observado com grande atenção e pode receber uma proposta em breve, mas ele não vai ser tão fácil assim, já que independente está pedindo um valor alto demais pra sua liberação. Eu deixo claro pra vocês que a nossa diretoria, além de buscar opções sul-americanas, também está de olho nos destaques que estão no futebol brasileiro e um deles que já disse aqui e acredito que esteja passando por alguma avaliação em nosso clube, é o do Meia Vina, que vem se destacando no Ceará e a meu ver se for pra vir com custo baixo até aceitamos essa contratação, pois seria muito bem-vinda, já que podemos ter algumas saídas nesse elenco pra próxima temporada. Eu deixo avisado a vocês que os sonhados reforços como o do Hulk e do próprio Diego Costa, que estão livres agora, ainda são mantidos em cautela, já que não podemos fazer muitas loucuras pra fechar negócios absurdos. Eu já falei aqui que sou a favor dos pés no chão, pois todos nós sabemos das condições reais do nosso Palmeiras e ter de pagar entre 2 e 3 milhões de reais mensais pra quem quer que seja um jogador nesse momento, além de dividir o elenco é algo fora de nossa realidade. E ainda bem que vejo muitos torcedores concordando comigo sobre isso e vendo que em nossa base temos muitas opções baratas e melhores de grandes talentos com custo praticamente zero pro nosso clube. Tem alguém aí que discorde disso? Então digam aí de leve na neve e suave na nave. Um bom nome que acredito que deverá ser reforço vindo direto da nossa base nesse próximo começo de temporada é o do Bruno Menezes, que está mostrando a todos os torcedores que já está prontinho pra subir depois de mostrar seu excelente futebol lá embaixo. Outro que também gostei e vejo talento pro time de cima é o do Pedro Acácio junto com o outro Pedro, o Bicalho, e também o Robinho que vem fazendo muitos gols pelo sub-20, mas tem muito mais opções por lá e sei que não vão ser todos que irão subir, já que não temos espaço pra todos eles. Por conta disso, eu sou a favor de que pelo menos testem esses garotos no Paulistão, que será já nesses próximos meses, e muito provavelmente não deverá ter os titulares que deverão ganhar umas semanas de folga pelo tanto número de partidas, uma atrás na outra. É quarta e domingo, terça e sábado, ufa! Agora eu quero saber se vocês concordam comigo de vermos uma boa parte do sub-20 nesse Paulistão. Falem aí, meus amigos, porque estou de olho no molho. Em nosso papo reto de hoje, o primeiro inscrito é o Klaus Campos. O verão está sim com uma lesão, mas não é nada mais sério como a gente estava achando quando ele acabou saindo de campo contra o RB Bragantino. E como falei dias atrás, a nossa parte interna está correndo contra o tempo pra poder recuperá-lo logo, antes mesmo dessa semifinal e sabendo do condicionamento desse nosso jogador e pela pouca idade que ele tem, é muito provável que consigamos trazê-lo de volta pra ficar à disposição do Ferreirão e mesmo assim eu ainda vejo muitos falando que ele não faz falta no time, mas digo que todo jogador diferenciado, quando não está atuando bem, na maioria das vezes aparece nas decisões e tê-lo como opção em nosso ataque é um enorme reforço. Ainda mais que os argentinos o veem também como um dos destaques do nosso time por conta de sua grande habilidade, agilidade e velocidade. Eu agradeço a você, inscrito Klaus, por estar participando aqui do canal Nação Alviverde. Abraços! O segundo inscrito é o Josias Abreu. Eu acredito que você deve estar se referindo ao lateral do Cuiabá, que já cheguei até mesmo a ver alguns belos lances dele pela série B e se eu não me engano, outro inscrito aqui do canal também já o indicou e veja essa contratação como uma boa vinda pro nosso Palmeiras. Digo ainda que esses jogadores estão sendo avaliados em todos os campeonatos e espero que os melhores venham pra cá, pois já falei aqui que existem excelentes jogadores atuando na série B, que não recebem muita oportunidade de mostrar seu futebol pros clubes e espero que os nossos olheiros estejam com atenção direcionada neles pra aproveitarem alguns bons nomes. E deixando bem claro que me refiro aos jovens talentos, pois sei que na série B há muitos jogadores com grande experiência e que hoje não tem espaço aqui em nosso verdão, pois pensamos sempre no futuro, referindo-nos às grandes negociações de vendas. Obrigado inscrito Josias por estar presente aqui diariamente. Valeu! Agora é um inscrito Christian Lima. Será irmão do Lucas Lima? Eu aceitaria a vinda dele pra cá e de olhos fechados, pois sei que é um grande centroavante e está mostrando pra todos no Brasileirão como se faz gols e com as únicas chances que tem durante uma partida. Ele, claro, será um dos focos do nosso verdão nessa próxima janela de transferências, assim penso eu. Eu tenho observado que os pedidos da nossa torcida, além de uma contratação bilateral, é o de um camisa 9 e que chega aqui pra disputar a posição com Luiz Adriano. Um cara que nunca reclamei. Por causa disso é que a volta do Borja é pedida pela maioria dos torcedores que está vendo no Rúnior Barranquilla o que ele tem feito e merece mais uma chance ainda pra tentar engrenar com a nossa camisa de vez. Mesmo assim eu quero saber quais nomes de atacantes que vocês aceitariam pra breve por aqui. Valeu inscrito Cristian por estar interagindo aqui comigo. Até mais. E o último inscrito é o Paulo Felipe. O Zé Rafael não está sendo titular nas partidas por conta do problema no pé esquerdo dele, como já disse anteriormente. E pra quem não sabe, nessas últimas partidas em que esteve em campo ele sentiu muito incômodo e por causa disso é que a nossa comissão técnica vem decidindo não colocá-lo no time titular porque poderia piorar e agravar sua situação atual. Todos nós sabemos que é melhor ele se recuperar agora pra lá na frente não ficar de fora e poder nos ajudar nessa Libertadores. Não sei vocês, mas eu vejo que a ausência dele nesse meio de campo está fazendo uma enorme falta, mesmo com a volta do nosso Patrick de Paula somente agora. Muito obrigado inscrito Paulo por estar acompanhando a Nação Alviverde. E por hoje é só. Abraços do HP. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Só lembrando a vocês que iremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente, ok? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Itália e Verdão, quem tem dez tem mais, quem não tem corre atrás. E mais... E aí Mais... Obrigado.